A atividade legislativa se torna deprimente, na medida em que vereadores esquecem de suas verdadeiras atribuições. Alguns deles partem para a briga literalmente falando. Na Câmara Municipal de Goiânia, o vereador sargento Dovandir tira o cinto e ameaça o colega Jefferson Abel. Esse é o retrato do legislativo no Brasil. Muito papo e pouco som. Muito cacique para pouco índio. Veja. É uma covardia, é uma maldade, vereador Jefferson Abel. Essas 320 crianças que poderiam estar na creche, vereador Jefferson Abel, elas podem ir para o mundo do crime estando na rua. Elas podem começar a usar droga, enquanto elas poderiam estar lá naquela creche, tendo alimentação e uma boa saúde. Então eu torno a dizer, o senhor é um desserviço, um desserviço para a cidade de Goiânia. E eu, algumas vezes, eu já bati em moleque na rua e bandido, quando alguns tentaram me agredir. Mas em você, vereador, vou ser sincero, eu tinha vontade de tirar esse cinto aqui, ó, e te dar um couro. Você merecia um couro de cinto. E quando a gente pega criança, quando a gente pega moleque covarde na rua e o pai e a mãe educam, eu queria te educar com pintada no seu lombo. Infelizmente, eu não posso fazer isso. Mas o senhor merecia isso, vereador. Porque essas 320 famílias vão lembrar do senhor. Não vão esquecer o prejuízo que o senhor deu para essas crianças. E continua trabalhando dessa forma, que como eu falei para você, talvez você tenha sucesso aqui na terra. Mas você vai queimar no fogo do inferno. Na Câmara Municipal de Pedreiras, no Maranhão, o vereador Emanuel Nascimento, do PL, retirou violentamente o microfone da sua colega, a vereadora Catiene Leite, do PTB, impedindo com que ela falasse em duas oportunidades. Um exemplo de um absurdo, uma atitude que só vendo a gente acredita. E aí vem falar de respeito? Ora, rapaz, me compre um bode. Senhor vereador, eu não vou ficar batendo boca com o senhor. Eu não vou. Olha o que está fazendo. Você não vai falar. Não pode. Não pode, vereador. Violência política. Violência política. Vereador. Ei, vereador. Não pode não. Em Londrina, no Paraná, tem um político boca aberta. Ele foi vereador e foi cassado. Depois foi eleito deputado federal e foi cassado. Recentemente, ele entrou em atrito com o vereador Amaury Cardoso. E levou um soco no meio da cara, no meio da rua, aos olhos de toda a gente. Confira. Esse vídeo aí que nós acabamos de receber. Pode colocar o áudio do vídeo também. Não tem áudio. Então, aí está. Aí está o momento exato em que o vereador leva um soco, o deputado federal leva um soco do Amaury Cardoso. Ele acompanha. Você vê que ele está andando ali atrás. Ali, ó. É o muro ali da Unifil, do Colégio Londrinense. Ele sai. O vereador de Londrina me deu um morro na cara. Que eu fui questionar que ele é o Betão aqui, ó. Está todo um peixe sair, não. Ó, capoeira. Não, deixa ele embora, capoeira. Não, deixa ele embora. Seu uma polícia, ó. Olha, senta, senta. Polícia, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Certamente, este não é o papel de um vereador. Os parlamentares municipais devem fiscalizar ações da Prefeitura, apresentar propostas de boas leis e projetos para melhorar a vida de suas respectivas comunidades. O que temos neste vídeo, e na maior parte do Brasil, não significa, nem de longe, a essência do poder legislativo. Bom trabalho a todos. Bom trabalho a todos.